O de leite compensado. É esse aqui? Esse aqui, é. Passe a minha coca. Pediu o que coca? Você não queria um suco de laranja? Quer uma coca? O que você vai querer? Uma coxinha gigante de catupiry. Ah, é? Coxinha de frango de catupiry? Não, uma coxinha gigante de catupiry. Gigante de catupiry? É. Tá bom. E uma coca? Então, combinado. E você, mamãe? Você tá escolhendo ainda? Coloca um carcum danado. Ah, não, 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 não. Para! O que você vai fazer? Pedir uma coxinha gigante. Ah, é? Você que vai pedir? Não, a papai não. Ah, eu não vou pedir nada não. Eu vou pedir mais sim. Então você vai ficar sem. Eu não vou ficar sem não. Vai ficar sem. Não vou nem. Ah, eu não vou pedir? Não vou ter mais. Não, não, eu não. Então eu vou ficar sem. Ah, vai ficar sem? Sim. Tá bom, então fica sem. Olha a tua mãe lá atrás. Vai ficar sem pedir, aí depois você vai pedir. Vai sim. Não vou. Não, não vou pedir. Não, vai pedir para o moço aqui, ó. Já vou! Ah, tu vai ficar, vai passar fome então. Olha que bonito, Fira. Eu adorei esse daqui. Qual? Eu adorei esse daqui. Ah, é? Ai, Fira. Ele é bonito? Eu ia passar aqui. Você queria, é. Oi moço, tudo bom? Ah, ela quer pedir aí. Vai, pede aí, Fira. Anda logo. Pede logo para o moço. Eu quero dizer que eu não quero. Ela aqui é uma coxinha de catupiry. Olha, se eu tivesse o pedaço do bolo, que eu acho tudo na pele. Se eu pudesse, eu ia ter mais na pele. Eu ia estar aqui. Qual? Esse aqui? Se você pudesse, você ia querer esse? É. É mais bonito ou é mais gostoso? Gostoso. É, é? Esse aqui. Então aproveita, aproveita que o moço está aqui e pede para ele ali. Fala assim, moço, eu quero minha coxinha de catupiry. Eu não quero. Quer não? Vai ficar assim. Então, olha, moço. Eu quero uma bolinha de queijo. Eu quero. Ah, mas você não quer pedir para o moço? Eu vou pedir uma bolinha de queijo. Uma coxinha de catupiry. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Agradece. Fala. Obrigado. 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 Ô, mamãe. Não quis pedir. Mamãe, tá nervosa? Sua mãe sempre é alegria. É um momento de alegria. Como é que tá? Nham, 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 nham. Mas tá boa? Davi, mostra aqui. Caraca! Tá boa mesmo, hein? Tá gostosa? Já chegou no catupiry? Ainda não, né? Não sei. Não? Vamos beber um suco? Mamãe quer tomar um suco. Eu, mamãe. Fazendo um vídeo assim. Filha, o que você tá provando? Pepsi Black? É mesmo? Mostra pra aqui. Vira, vira, vira. Não, vira aqui assim. Olha, Pepsi Black. Eu nunca tinha visto. Mãe, é mais doce do que a Coca-Cola do sal. Ah, é? Mas eu comecei e tem um favor. É? Olha aqui. Coxinha. Essa aqui, sabe do que que é? De camarão. Você vai provar. Não. E a mamãe? Você vai provar, mamãe? Você vai ter problema de provar de camarão? Não. Não, mamãe. Não é? E a Pepsi Black é legal? Não. Tá bom. Um beijo. Prova aí a Pepsi Black. Ah, bom. É sem açúcar. É, sem açúcar. Fala assim. Feliz aniversário. Mamãe. Tchau. O que você tá tomando aí? Olha, picolé, mas olha... É o quê? Olha, é picolé, mas olha de qual é a marca. Qual é? Ah, de leite moça? Não, leite condensado. De leite condensado? E é bom? É gostoso? É. Sabia? Paga, paga. Hã? Paga. É? Tá bom. Que beleza. E a gente paga mais a espada. A mãe tá muito triste tendo aqui comer uma coxinha de camarão aqui com catupiry. Tá chateada. Por quê? Ah, não sei. Por quê? Não sei. Por que, mamãe, que você tá chateada? Tem que comer as coxinhas. Fala aí, mamãe. Duas coxinhas. Tá chateada? Conta aqui. Acho que a mãe já comeu coxinhas demais. É, isso aí. Esse tá o quê? Esse aqui parece foda. Tá lindo. Porque eu adorei. Tá lindo? Você adorou? Adorei. Adorei. Você gosta de morango? Eu gosto, mamãe, não gosto. De bolo e de morango. Ah. Olha, esse tá lindo também. Tá muito lindo. É só, se você comesse, olha as tortas aqui. As tortas aqui, sim. O que ela não come? Ah, o cara que come, ela não é boba? Hum. Hum. Você come, mamãe? É. Sofia, olha esse aqui. Olha esse aqui. Tá vendo? Caramba, hein? Tá muito bonito. Tá muito bonito, né? Aquele velho. Olha esse que eu tô com um pedido. Isso aí. Tchau. Tchau, tchau.